Com a fronteira da Venezuela ainda fechada, a Exército Brasileiro monitora rotas clandestinas. Enquanto isso, Juan Guaidó tenta articular uma greve dos servidores públicos para pressionar o regime de Nicolás Maduro. Que continua ainda aparentemente firme, porque tem o apoio da alta oficialidade das Forças Armadas, dos funcionários do aparelho de Estado, né? Todos aqueles que são, de uma forma ou de outra, sócios no grande ataque que eles fizeram aos interesses públicos, ao erário, é corrupção, é tráfico de drogas, é tráfico de armas, é de tudo lá que tem no interior da elite bolivariana, que os jornais mostraram nos últimos dias, que vivem muito bem, tanto em Caracas, como inclusive nos Estados Unidos. A filha do Chávez tem um padrão de vida altíssimo lá nos Estados Unidos e por aí vai. Agora a crise continua, né? A estratégia, aquilo que se imaginava antes, bem no fim de semana anterior ao Carnaval, que fosse criar uma situação difícil a chegada da ajuda humanitária, tudo aquilo acabou fracassando. E agora a luta política interna continua. E lembrando que o Guaidó retornou sem nenhum problema a Caracas, inclusive entrando pelo aeroporto, ele saiu de forma clandestina e retornou pelo aeroporto. Isso, das formas tradicionais, inclusive não passando pela imigração, ele entrou pela via das autoridades. Isso daí é interessante para pensarmos que tipo de negociação possa estar ocorrendo entre a oposição e frações do governo. Não o governo, a ditadura Maduro, mas frações que já estão pensando na Venezuela pós-Maduro. Não o governo, mas frações que já estão pensando na Venezuela pós-Maduro.